e como responder caixinhas de pergunta no instagram se a opção não aparece a gente vai aprender nesse vídeo pessoal bem rápido e bem simples bom pessoal então no vídeo de hoje o instagram deu uma atualizada né e para algumas pessoas quando a pessoa coloca a opção né uma caixinha de pergunta no instagram e vai responder alguém né que respondeu aquela pergunta aquela caixinha a gente não tem a opção de responder então pessoal eu vou ensinar pra vocês como resolver isso é bem rápido e bem simples então é muito importante deixe o seu like inscreva no canal se é novo por aqui e deixe aqui o seu comentário se eu lhe ajudar com o vídeo bom pessoal eu vou clicar aqui no meu instagram aqui no meu instagram secundário e vou aqui pessoal clicar no meu story aqui eu criei só pra fazer ó faça uma pergunta né então é pra gente ver né se alguém respondeu é só a gente clicar aqui em atividade aqui eu mesmo respondi com meu outro instagram oficial e aqui pessoal quando você clica em responder aqui abaixo ó da resposta que a pessoa respondeu tá assim tá sem tá tudo em branco né não tem a opção de responder no meu caso aqui tem ó que é enviar mensagem né responder né compartilhar ou excluir a resposta então pessoal se não tem essa opção aí no seu instagram para responder se tá aqui abaixo da resposta tudo em branco é bem simples para você conseguir né resolver esse problema na desse lado aqui de responder esse lado aqui é só você dar um clique mesmo que esteja em branco você dá um clique viu dando um clique vai aparecer a opção de você responder a pessoa aí entendeu tanto com mensagem ou com imagem entendeu o vídeo então é só você dar um clique nessa opção mesmo que ela não esteja é só você dar um clique mesmo na parte branca que você vai conseguir responder e aqui pessoal se você quiser excluir também a emoção é só você ir do outro lado né dá um clique mesmo que não aparecer a opção assim que você dá um clique vai também aparecer a opção de você excluir a resposta pessoal então é bem simples e fácil né deu um bug aí né no instagram não sei se vocês vão arrumar né mas para quem tá com esse esse problema é bem simples então mesmo que não tiver a opção ali embaixo é só você fazer o mesmo processo que você fazia antes né do lado de responder e do outro lado a parte de excluir mesmo que esteja em banco é só dar um clique que a opção vai aparecer aí para vocês né para você conseguir responder ou excluir a resposta pessoal então é bem simples e bem fácil bom então pessoal eu espero ter ajudado com o tutorial é se você curtiu deixa seu like que é muito importante se inscreva no canal dicas e tutoriais e eu agora você no próximo vídeo pessoal então valeu forte braço e até mais